Estamos de volta! Deu um negócio aí, tremelique em ti. Eu quero muito que a Maísa ache parte dela. Ó, a Maísa é a nossa participante do nosso Agora Vai. Uma menina simpática, bonita. Tá aí, ó. Tá aqui na tela. Lançadora. Lançadora, guerreira, mãe de dois filhos. Olha só, ela fez um ombre hair. Ixi! Ombre hair. Ela fez um ombre hair lá na Carol Beauty Center. Deu um tapa muito show aí no cabelo, arrumou o cabelo. Ombre hair. Ombre hair. Ele falou bonitinho. E ela se arrumou na Carol Beauty Center com a Carol Nascimento. E essa produção toda de roupa aí foi lá na Reverso com a Lene Nascimento. E aqui você que tá querendo conhecer a Maísa, saber como é que a Maísa é pessoalmente, pode mandar sua foto para o 995-379-59, dizendo que a participação Agora Vai. Pois é. Ó, e você que quer participar do Agora Vai, tá aí os telefones aí, 991-537-959. Também tem a Reverso, onde que a Maísa foi. Olha, sábado teve o desfile lá na Reverso, a Lene tá assistindo. Lene, você só podia ser Nascimento pra ser assim, uma pessoa tão espetacular, viu Lene? Parente dos Nascimentos. É, parente aqui dos Nascimentos. A gente vai mostrar o desfile que aconteceu no sábado, lá na Reverso, no Miss Mundo. É isso né, diretor? Foi no hotel, não foi na Reverso não, foi lá no hotel. E a Lene tava participando também, tava lá prestigiando. A gente vai mostrar o desfile amanhã. A Tietalcói foi lá também. A Tietalcói foi lá fazer uma bagunça. A Tietalcói foi lá, olha aí, a Miss Mundo, muito show. Olha aí o desfile, olha, muita mulher bonita. Eita, bagageira. Essas produções que tem que ajudar o Tietalcói. E olha lá o Tietalcói lá, que a Lene tava lá participando do jurado, era? A Lene era jurada, era? Era desfile da loja, ó. Teve o desfile de várias lojas e a Lene também teve o desfile da loja da Reverso, lá no Miss Mundo. E a Lene tá assistindo agora o programa, amanhã a gente vai mostrar tudo, viu Lene? Se preocupa não. E a gente também queria dizer que além da Lene Nascimento, do Ivan Nascimento, que é essa voz que nos fala aqui todos os dias, que nos fala aqui todos os dias, a nossa Carol também é Nascimento, a Carol lá da Carol Beach Center. Ô Carol, beijão, beijão pra equipe da Carol Nascimento aí, que sempre recebe, nos recebe com muito carinho e recebe também os clientes, as pessoas que vão até lá, também são bem recebidas, né, Mar? E parece que a Tietalcói também preparou alguma coisa aí, hein? Bora ficar esperta aí que vai vir novidade e surpresa da Tietalcói aí que ela sempre prepara. Sempre vem afrontando, né? Sempre vem afrontando. Tchau, pessoal! Beijão no coração de todos, uma boa tarde, amanhã nós estamos aqui, se Deus quiser, né, Marcinha? Eu vou mandar tchau de mim, Zé, tchau, gente!